Estou fazendo vestibular a final do ano para a medicina e realmente é o que eu quero. Quem garante que se a Cláudia Menezes não tivesse desistido, ela teria o mesmo destino da Top Gisele Bündchen. A modelo brasileira que está entre as mais bem pagas do mundo, perdeu o concurso da agência Elite em 92 para a baiana Cláudia Menezes. Hoje Gisele é considerada uma celebridade. É a preferida dos estilistas mais badalados do eixo Nova York-Milão e consegue posar para as mais importantes revistas da moda mundial. O cachê da Top Model por um dia de trabalho, 35 mil dólares e a agenda está cheia até janeiro. É, mas nem sempre foi assim. No início, amargou o anonimato e esperou ansiosa por trabalhos e pela fama. Eu pretendo ganhar também uns 40 mil por mês, pretendo tomar, daqui a um tempo. Em 1995, Gisele já estava há três anos na profissão. Sem trabalho e longe da família, a gaúcha que na época tinha 14 anos, recebeu o repórter Fábio Panuzio no apartamento que dividia com mais quatro modelos. Esse aqui é o meu quarto. E aqui dá uma menina mais velha. E aqui dá-me eu. O que você acha que você ficou louca de ter abandonado tudo? Não, algumas pessoas falam.